A paz do Senhor, povo de Deus, sou a cantora Sofia Cardoso, vou adorar a Deus com o hino por título Promessa. Este hino foi um momento muito difícil, de luta, de prova, e esperando uma promessa há mais de 25 anos, eu estava na escada da minha casa sentado e falando com Deus, e chorando, e falei, Senhor, aquela promessa já tem 25 anos, quase 25 anos praticamente, e até agora nada, Senhor, nem um sinalzinho. E aí Deus usou um irmão através do telefone que ligou para mim, e Deus usou ele pelo telefone, as palavras que estão neste hino, exatamente como está na letra desse hino. Compartilhe, seja abençoado e abençoe vidas. Manda esse vídeo no canal da Sofia Cardoso oficial, para alguém que já perdeu a esperança, que já não tem forças, e através deste hino, Deus vai levantar. Amém? Vou soltar aqui o playback para falar inglês, ok? Mas vou dar tudo certo. Aleluia! Promessas Promessas Letra e música de Sofia Cardoso Feito do baixo de lágrimas Mas hoje é só bênção Deus fez promessas pra mim E muitas delas têm se cumprido Passa o tempo que passar Mas tudo se cumprirá No tempo dele Ele é o Deus do impossível Do nada tudo pode fazer Ele vou esperar Sim, vou esperar Eu sei Na sua promessa Ele é o Deus do amor Vou, vou prosseguir Vou até o fim Vou até o fim Eu não vou desistir Não vou, 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 vou prosseguir Vou até o fim Vou até o fim Eu não vou desistir Não é como o homem Não é a prova Não é a dor O que vai fazer Eu desistir Vou prosseguir, vou prosseguir Não é como o homem Não é como o homem Não é a prova Não é a dor O que vai fazer Eu desistir Vou prosseguir, vou prosseguir Eu vou até o fim Não vou desistir Não Eu vou até o fim Não vou desistir Estou firmado na sua promessa Na promessa que Ele fez pra mim Me tirou do deserto Me exaltou Vou, vou, vou prosseguir Vou até o fim Vou até o fim, eu não vou desistir Não vou, vou, vou prosseguir Vou até o fim, vou até o fim Eu não vou desistir, não é o homem Não é a prova, não é a dor Quem vai fazer eu desistir? Vou prosseguir, vou prosseguir Não é o homem, não é a prova Não é a dor que vai fazer eu desistir Vou prosseguir, vou prosseguir Eu vou até o fim, não vou desistir Eu vou até o fim, não vou desistir Vou prosseguir, vou prosseguir Vou até o fim, não vou desistir Não vou desistir Vou prosseguir Vou até o fim Não desista, prossiga, vai até o fim Deus vai cumprir todas as promessas Se você estiver na dispensação Do seu poder Da sua misericórdia, da sua unção E da sua vontade Dê seu like, compartilhe E seja abençoado em nome de Jesus A paz do Senhor